Fala aí minha galera, quem tá falando com vocês cara, é o JV, porque é mais um vídeo aqui no canal, então antes de mais nada, deixa o seu like, o seu gostei que é mais importante, valeu, se inscreve, compartilha aí no canal, é, antes de mais nada, se inscreve também no canal da minha igreja, valeu, no canal do meu mano Flamioca, vê os últimos conteúdos aí por favor galera, vamos então aí pra história hoje de Thiago Reis, isso mesmo, vou contar aqui a história dele aqui no canal, e vamos então aí pra esse vídeo que tá brabo. Tiago Rodrigues dos Reis, mais conhecido como Tiago Reis, ele tem 20 anos, tá bom galera, ele nasceu no ano, no 14 de agosto de 1999, então ele tem 20 anos, é, de onde que ele veio, na prioridade, de escrito, né, de escrito federal, que é Brasília, tá bom galera, de escrito federal, de escrito federal, estou usando, na situação aí, que é mais importante, que é Brasília, de onde que ele veio, 1,84m de altura, sempre avante, do Vasco da Gama, camisa 27, e vamos então aí pra escola do moleque. Vamos então, galera, se você não sabe, desde pequeno, o menino Thiago Reis, ele amava, né, ele amava jogar futebol, o bagulho dele era futebol, 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 lá em Brasília, né, ele amava, certo? Ele jogava muito futebol, sempre foi, né, o principal dele foi futebol dos escudos, e ele começou jogando na sua região, foi o seguinte, ele começou jogando na escolinha do Ajax, projeto social, que conta com o grupo do, que conta com o apoio do grupo do Naruto, tá bom? É, Naruto, uma das referências do Reage, no Brasil, né, o vocalista, da banda, Alexandre, e Carlos também, é da região, se você não sabe, né, galera. Aí foi o seguinte, né, fez, né, como se fala, essa escolinha, que era do Ajax, o moleque foi jogando lá, né, que é o mais importante, foi se descacando. Aí vocês vão conhecer agora mesmo aqui, como que foi, né, a, podemos dizer, a trajetória do Reis, porque ele, em depressão, se ele começou nessa escolinha, ele teve um destaque muito bom. Desde os campos de Ajax, né, galera, nunca houve pressão por parte da família para Tiago Reis, se tornasse um jogador de futebol profissional. Partido ele mesmo, a vontade de sair de casa aos 14 anos de idade. Isso mesmo, galera, para tentar a sorte, né, num dos grandes clubes, galera, ele fez uma peneira no Goiás, aonde foi, né, selecionado entre 700 meninos. Ainda em 2015, né, galera, ele passou, tá bom, nessa peneira, o Reis, ele passou na peneira e ficou no Goiás. Ficou no Goiás, na base, foi campeão e artilheiro do Campeonato Goiânia, né, sub-17, com 19 gols em 16 partidas. Pega, galera. No ano de 2016, ele marcou 32 gols, mano, isso mesmo. Posso dizer que foi o auge dele, mano, porque ele foi se descacando bastante. Depois disso, o Cruzeiro pegou ele, né, depois de passar pelo Cruzeiro. Entre setembro de 2017, ele até teve um descarte bom no Cruzeiro. Fez alguns gols, mas não foi tão aproveitado, né, pela Raposa. Aí o Vasco pega ele, mano. Em junho de 2018, chegou no Vasco. Em julho, né, do ano, em julho do ano, de dois mil, do ano, em julho do ano, de dois mil, do ano, de dois mil e dezenove. Em julho do ano, cara, não dá não, mano, na moral, é complicado. Em julho de dois mil e dezenove, ele foi o artilheiro do Vasco no último torneio OPG, com oito gols em nove jogos. Terminou 2018 com doze gols em dezessete jogos. Pelo time sub-20, o ano de dois mil e dezenove começou, galera, começou pegado. Porque foi o seguinte, independente do ano, se ele teve descarte aí na base, chamando a atenção de Nice, Porto, Esporte, Embraga, Benfica. Começa a Copa São Paulo, a grande Copa São Paulo. Começa marcando bastante gols. E na Copa São Paulo, o Vasco chega na final contra o próprio São Paulo e perde o título. Isso mesmo, com o gol do próprio Thiago Reis, né, colocando o Vasco nos pênaltis, galera. Vou ver se consigo deixar o gol aí. Ele, onde, né, conseguiu marcar nove gols, sendo o vice-artilheiro do campeonato, o Thiago Reis. É, meus amigos, brinca não. Aí, depois disso, vem a carreira do Reis. No dia dois de março de dois mil e dezenove, ele faz a sua estreia, né, galera. No Vasco, meus amigos, no jogo de antes, contra o Boa Visca, onde o Vasco ganhou por dois a zero, com um gol de Rossi e companhia. Né, galera, ele entrou na vez do Marrone, chamou até a atenção. Ele marcou o seu primeiro gol contra o Rezende por dois a zero. Aquele gol de cabeça. Thiago Reis, gol! Que o Vasco, sabe de quem? Thiago Reis é o nome da emoção. E a torcida vai se caindo, vai cantando. E as alturas do Baracanã. Vasco dois, recém de zero, meus amigos. Isso mesmo, meus amigos. Ele marcou o gol importante pro Vasco. Que, se eu não me engano, foi esse gol que colocou o Vasco na semifinal. É, semifinal. Veio a semifinal. Vasco passou, contra o Van Gogh. E pegou o Flamengo na final. Aonde que ele fez o gol, posso dizer que o gol mais importante que é a vida dele. Levantamento, seu amigo, foi o Danilo Bacelos na área. Levantamento, Thiago Reis. Gol do Vasco. Isso mesmo, galera. Ele marcou o gol contra a mulambada. O Vasco tava um a zero. E vocês sabem a história que aconteceu. O Vasco tomou empate. E perdeu o título para o Flamengo. Mas aí, ficou marcado. Esse gol do Thiago Reis aí ficou marcado. Porque foi um gol aí sensacional, mano. Um gol do primeiro pau. O levantamento vem. Ele manda o cabeceio. O César, ó. Paradão. Pum, pum, pá. Bola vai na craze. Voltou. Na craze voltou, mano. Gol sensacional. Papo reto. E ficou marcado. Aí, o que aconteceu foi o seguinte. Ele foi campeão da segunda bala. Teve os dois vices na Rio. E também, né? Cês sabem. Na Rio. E também, né, galera? Contra... Pô. Contra quem? Contra quem? É. Contra o próprio Flamengo também. Na taça... Na... É. Na taça aí. No Carioca. Foi vice. E depois disso, ele teve algumas oportunidades. Se eu me engano, fez gol contra o Cruzeiro. Se eu me engano. Marcou também outros gols. Eu vou ver se eu consigo deixar os gols do Thiago Reis aí. Na sua telinha. Valeu, galera. E, mano... Esse daí, cara... Foi o destaque dele. Depois disso, ele não conseguiu mais ser o Thiago Reis de Andes. Ele não conseguiu ser aquele matador. Que era, mano... No Vasco. Que fazia gol. Que trazia alegria pra torcida. Né? E... O que eu posso dizer... O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. É que é uma história até interessante, né, galera? Assim, né, galera? É uma história até interessante. Porque é de um garoto que veio de uma quadra. E da quadra ele foi para o campo e conseguiu se tornar um jogador. Então, assim... É uma história que... Motivacional, entre aspas. Porque ele começou da quadra. E da quadra do nada. Ele foi para o campo. Passou na peneira do Goiás. Onde que tinha 500 pessoas. Ele foi selecionado. Passou. Do Goiás. Foi para o Cruzeiro. Não teve um descaque bom. E está no Vasco até hoje. Sendo. Podemos dizer. O melhor jogador da Copa São Paulo. Está com o Tassi Guanabara. Está com o Tassi Guanabara. E foi sondado aí por alguns clubes aí europeus. Tem alguns clubes portugueses que estão interessados no Reis. E vamos ver aí, cara. Será que o Thiago Reis vai jogar na Europa no ano de 2020? Eu acho que sim. Eu acho que seria uma boa. Eu acho que ele ganharia certo sim no futebol europeu. Porque ele quer em futebol. A única coisa é que ele foi queimado. Mas, cara. Os humilhados sendo exaltados. E dá sim para o moleque. Dá sim para o moleque dar a volta por cima. Que é o mais importante. Então, essa daí, galera. É a história do Thiago Reis. Thiagão. Se você viu essa história. Se você viu esse vídeo, irmão. Por favor. Dá essa moral aí. Tamo junto, irmão. Vou deixar o vídeo aí do Thiago Reis. Os gols dele. Mais importante para vocês verem. Nem para o vídeo ficar mais show de bola. Se vocês gostaram. Deixa o seu like. Se inscreve. Compartilha, galera. Jogando o meu máximo nesse conteúdo. Eu sei. Muita coisa tem que melhorar. Mas, a cada dia. A cada dia. Nós vamos melhorando. A cada dia. Nós vamos evoluindo. E crescendo. Dentro e fora. Que é mais importante. Tamo junto. Isso aqui é Vasco. Para essa manhã deles. Thiago Reis. É o nome da emoção. Thiago Reis. O artilheiro da equipe na competição com seis gols. Já está ali posicionado. O artilheiro da equipe na competição com seis gols. Descanteio cobrado pelo João Pedro. Desvio de cabeça. A bola entra. Descanteio cobrado pelo João Pedro. Dentro do Vasco. O artilheiro da equipe na competição com seis gols. FUTAL SEVENTEEN A tabela Entrada na área, Thiago Reis Não teve domínio, olha a sobra Filtor GOOOOOOOL FUTAL No talento, no talento Toque rasteiro, chega no toque Um passo GOOOOOOOL Chega o Vasco, chega o Vasco Com perigo, chute pra fora SEVENTEEN Juntando ao Caio Lopes O cruzamento da marca do pênalti Olha o toque, agora sobrou a chance GOOOOOOOL Do Vasco É dele É de... FUTAL 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 FUTAL